Salve, salve Smash Can, como é que tamo aí pra mais um jetizado naquele speak, naquele modelo? Eu sou Alves Smash, tamo aí mais um jet pra vocês, assim como eu já disse, jet de hoje, japa, nomad, japa do nada! Soltou uma musiquinha aí pra nós há um dia atrás, há um dia atrás, no caso, 46 mil views, 10 mil likes, saiu no canal dele mesmo e tá com 1055 comentários, japa como? Sempre trazendo uma líquida diferenciada e vamos ver de qual é. Tá de bobeira, já se inscreve e fazer parte da Twitch Gang pra dar aquela moral, que ela foi feita pra nós. Isso tá aqui, também na descrição, caso queira seguir, pra fortalecer, já deixa aquele like, comenta o que achou da música, o que achou do vídeo, que já achou do reactizada, pra combo, pra engajar. E é isso, rapaziada, acho que falei tudo que tinha pra falar, saiu de react de Nobel Hype aí, que a musiquinha do Will, muito braba, muito bem feita, aí clima natalino, e se você não viu o vídeo anterior, Feliz Natal aí pra você, o Tupiru, naquele speak, e vamo que vamo rapaziada, sem mais uma enrolação, bora que bora, tale que tale, japa, nomad, pra cima, chegue de enrolação. Paralho. 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 É, 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 que o dinheiro tá ligando É, 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 eu nasci aqui, mas vim de Tóquio Jora, engoliu meu filho, feste-plê, sinto, nem vou falar sobre Uma semana em Ibiza, outra em Dubai, essa menina é uma nômade Eu continuo aqui no 21 e quase sempre no 11 Essa gangue é fiel a mim, essa doze é fiel a mim Sei que cê lembra de mim, sei que cê fala de mim Eu não quero ela, baby, não quero nada, no Sei que cê lembra de mim, sei que cê fala de mim Eu não quero ela, baby, não quero nada, no Baby, tô cansado dessa vida só de ilusão Toda noite a gente faz, é uma perdição 369, a gente sabe como viver essa vida Baby, sete bilhões de pessoas, escolhi você Em aurora, porém, eu fiz meus céus tremecer Sabe que eu rodo um mundão só pra poder te ver Imagina te ter o que eu vou fazer E eu sei que você apaga as fotos com o seu ex Talvez nós podemos tentar só mais uma vez 2015 A Ann carteles Em 2020 Sempre tô aqui S arquivo Database Mas aqui na minha vida Você sabe, eu mato por você Você sabe, eu vou por você Outros cem mil na cabeça por você Sua mãe se preocupa com você Minha mãe se preocupa com você Eu nem me preocupo, sou fopes Um milhão só pra mim, pro meu broski Sentindo escolher, tu chosen Olha, baby, essa tia, eu tô frozen Eu chuvei, essa pulseira é doce Essa baby é minha fauna, minha flora, essa pulse Minha alma é meu lean young Se eu faço dinheiro, não faço sentido Não reparte com quem me ama Olha só como eu fude, a noite eu quebrei Essa casa, peguei, essa grana E depois eu prossigo pro estúdio Eu boto talento nesse microfone Não assino mais com gravadora Eu quero catálogo, eu tenho um plano Young JP, eu tenho um plano Ter minha nova, eu tenho um plano Plano, plano Eu tenho um plano Envolve nós dois Menina, eu tô sladen Que isso hein rapaziada, já pra como? Sempre muito diferenciado Falar primeiro sobre o audiovisual Aí do clipe Clipezão Com clima espacial Uma vibe muito monstra, tá ligado? Porra, sempre muito bem produzido O Silk do Japa, é incrível, né? Tá maluco Sempre com uma edição muito monstra Ele sempre ali No traje Óculosinho Muito style Uma hora o sol vem se aproximando assim Da mina ali Muito foda, rapaziada Muito foda Audiovisual do Clipe do Japa Muito monstro Beat Beat, porra, não sei Me traz uma vibe meio Travis Scott Um bagulho assim De Akin Boys, tá ligado? Que, porra, te leva pra outro mundo ali Te faz viajar aquele beat Fica te levando ali Te induzindo um beat Com muita camada, né rapaziada? Então, geralmente Beat com muita camada Traz essa viagem aí musical E é muito foda Certo? Muito foda mesmo Muito bem produzido Assim como eu já disse E o Japa sempre Como muito refrãozeiro Tá ligado? Sempre trazendo uma lírica aí Muito boa Com flow Muito gringo Bagulho Mídia mesmo Mídia demais Tá ligado? E, porra, é isso, rapaziada Japa Nomad Música muito foda Muito bem produzida Audiovisual muito lindo O Japa falou que não fecha mais com gravadora E é isso mesmo Já deixei aquele like Faz o mesmo, rapaziada Deixa o like Faz o vídeo do Japa Deixa o like Aqui também Pra dar aquela moral E aquela força pra nós Acho que falei tudo Que tinha pra dizer Bagulho como Obra de arte O Japa sempre Sempre muito evoluída Não tem jeito Tá ligado? Cada música que o Japa solta aí Flow diferente Pô Muito foda mesmo, rapaziada E tem muito o que dizer Bagulho já se fala Por si E é isso Tamo junto Vem fazer parte Da Smash Tchau Tchau Tchau